E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo E agora rapaziada, eu tô indo aqui pegar um gado e pegar um pôrdo, né? Um pôrdoinho aí de mais de 20 anos, tava com uma bicheira e tô indo a captura agora E mostro aqui pra vocês o capim açúcar, mas nunca vocês viram, né? Nos vídeos Essa parte aqui pessoal do meio que tá pequena, ó, parte sofrida aí no verão E adubei, meu irmão capinou pra mim e tá desenvolvendo agora Dei um trato aqui na remangazinha do Curral Pra que a área aí, ó, que morreu no verão, a sementeira veio toda, ó A semente já tá caindo já também, graças a Deus E é isso, né? Aí na frente tem uma mestiça Tava magra, tava não, ainda tá ainda, né? Botei aqui nesse capim pra recuperar, pra engordar Tem o tourinho aqui também, que sempre aí sai nos vídeos Eu comprei pra fazer o reprodutor E o gado que eu já filmei aí pra eles, pessoal, no baixão Já começou a bater também Outras eu vendi em pé E botar a encrenagem pra girar, né? O começo de gado tá meio fraco ainda Mas você vende barato, mas compra barato, né? Também Tem isso E... É isso É... Depois eu vou continuar aqui o papo do pordinho E tá com a bicheira Aqui ó, o tourinho aí O bezerro da vaca, pessoal Já tô desmamando também O bezerro em mais de quatro meses já Indo pros seus cinco meses Tá com desmamador Essa aqui é a vaca mestiça Então tá magra E aqui ó, já capitava grandão Virou tudo Que é normal virar, né? Mas depois come E então, pessoal O vizinho meu Viu... O nome é Chevette, né? Viu Chevette aqui no mato Com... Com a bicheira E aí eu pedi Meu outro amigo Pra rezar Não sei Se vocês sabem, né? Mas tem pessoas que rezam Pra bicheira Isso depende muito de cada um também Tem gente que acredita Tem gente que não acredita E... Aqui sempre funcionou dessa forma, né? Quando o animal tá meio difícil pra me pegar Tá meio de sangue do curral Aí eu peço esse vizinho meu E os passos aí tá assim ó Tá show demais, graças a Deus Então, pessoal Quando eu tiver Na outra solta aqui No outro arrancador Que a gente chama, né? Eu volto aí com vocês E aí, pessoal Acho que eu vou fazer aqui Outro esquema diferente Eu vou mostrar pra vocês Que eu ia atrás de Chevette Pra mim ver Mas... O gado já tá todo aqui em cima E vou ter que prender Então... Eu já vou... Dar continuidade aqui Com o gado pro curral, né? Que fica mais fácil pra mim Vai! Uou! Uhou! Uhou! Poxa! Uou! O que é? Uhou! Uhou! Aqui é tudo solta, pessoal A solta é muito grande São duas, né? Estão divididas Tem duas aqui Dá pra ver, ó Na frente aí A cerca Os morãozinhos aqui, ó Mais ou menos nessa região aqui Na frente é uma Onde eu tô aqui é outra E na frente da casa tem outra Vem! 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 Uhul! Tá pareida, pessoal Tava no capim A gente tirou do capim Botou na solta Mas vai voltar pro capim De novo Vaca aí tem que... Matrizes A gente tem que cuidar bem O que é que tá Produzindo, né? Uhul! Uhul! Que é? Uhul! Bezerrinha E aí, pessoal Eu vou pegar também aqui Hoje eu tô pegando esse gado Pra separar Um dos bezerros Pra tá ferrando Aqui tem um gado sem ferrar De apartação E aqui eu vou Tirando das mães Apartando E já vou Ferrando também Parabuca Uhul! Uhul! Aqui é capado, pessoal Bezerrinho aí Uhul! Tem um gado Comprar também Que é Tá sem ferrar Isso aqui mesmo é uma E aí Aqui São dois braqueares Dois pastos aqui Isso aqui é divisa Dividido Em dois piquetes Então Essa saca parida Vai ficar no Que é maior E isso aqui A gente vai deixar Mais pra frente Epa! Porque Quando é no mês de agosto A gente desce com o gado Todo pra baixada Onde eu Chamo o baixão A gente chama aqui o baixão Saquinha Sentiu um pouquinho Tava no capim Veio pra rama Quando tá na rama Vai pro capim Não Mas quando tá no capim Vem pra rama Sente bastante Uhul! Vá! Uhul! Uhul! Que isso? Isso as acas aqui Pessoal Tá sem touro Porque aqui só tem um touro E aí Tá sem touro A gente vai ter que comprar um Pra soltar no meio aqui Da Da ranuvia Que tá solteira As acas não Que tá aqui nas rama Tá tudo já cheia Que é assim pessoal Aqui as paredes A gente dá prioridade Pra comer pasto Capim E As que tá solteiras A gente deixa na solta No período da chuva Aí quando começa a murchar Aí a gente tira tudo Da Da solta E põe no capim No baixão Nessa ranuvia aí mesmo Tá solteira Aí a gente deixa na solta Pode ver Tá com o score bom Vem Vem Uhul! Ó pessoal Bezerrada Diferente Que é filho de Vários garrotes Aqui tinha E aí sai Cruzando Mas aí a gente Tirou também A gente capou uns E aí Pra não tá acontecendo isso Aqui mesmo Foi de umas vacas Que eu peguei de sociedade Que Saiu E aí De cinco vacas Pessoal Que eu peguei Morreu duas Uma pariu Morreu O bezerro E a vaca Aí depois morreu Outra dentro do riacho E depois Uma quase morre também Adoeceu Depois Que esse gado morreu E eu passei E aí pessoal Tinha plástico Tinha magueira Foi um gado Que o dono comprou De gado Que Comia Em pastagem Que Era feita roça De verduras O pessoal Deixava as mangueiras E aí acabou Que eu tive Prejuízo E o dono Também do gado Que morreu duas Quase morre Mais outra E aí Eu entreguei Entregui quatro Porque duas Tinha parido Acabei entregando Quatro Ainda Graças a Deus E aí Ficou essa aqui Para mim Foi bem no período Do verão Eu entreguei Pessoal Como hoje Como amanhã Chuviu Porque eu Conversei com o dono A gente Eu não esperava Ninguém esperava Que ia ter A seca Que teve Aqui no estado Da Bahia E aí A gente conversou O dono Me entendeu Também Minha situação E pegou Aqui a gente A gente já estava Com bastante gado Pessoal A sorte Que a gente Vendeu No início Do ano passado Se a gente Tivesse ficado O negócio Iia ser arrochado E aí O que ficou A capineira Graças a Deus Deu conta As palmas Acabou bem no dia Pessoal Que eu parei De dar ração Aí assim Que choveu Botei o gado Todo na solta Como aqui Vinha chovendo Antes Dando chuvinha De 15 15 dias 20 e 20 A solta Estava fechada Ia brotando Aí o gado Foi babujando E as ramas Que estavam saindo Mas graças a Deus A gente venceu E aí tem Uma escrivã Também pessoal Uma bezerrinha Russeira Que é É da minha irmã A gente vai tirar Também A gente vai estar Tirando esse pau Do pescoço E está vendendo Também E se acha Comprador Que o negócio Está fácil Não viu O gado Está barato Porém está Rã de comprador Demais Puxa 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 Vai 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 Uhul E Puxa Já abriu o cochete Mas está vindo Mais gado Aqui pessoal Tocar Aí pessoal Está solteira Também Está bonita Epa Rapaz Que está parida Sentiu um pouco Que está solteira Também Já Passou com o garrote Pegou Essa bezerra Aí é filha Dessa vaca Aí pessoal Arroceirinha E a escrivã Bora Essa vaca É nojenta Vaca Vai Uhul Já aqui pessoal Tô Um bezerrinho Top Fio de um boi Que o pai Era registrado Só que a gente já Eu já vendi Já Não está aqui Mais não Ó Bezerra boa Só que está Narrando Coitado Acabou sentindo Um pouco Isso aqui Também Aqui já é filho De outro Carrote É Boa É pessoal Trabalho Dentro de mata É complicado Jú Aí a gente Topei uma Ramagem De espinha Já tive Que desci Da légua Olha Tocar Aqui Essas Um bezerra Uma bezerra Que eu vou até Vender Ó Tem mais Outro Aqui Bora Vai Tadinho Esse segundo Aí da frente Pessoal É É Enjeitado Né A mãe Morreu E aí o bichinho Ficou guache Vai Boca De Ribo Cachorrinho Doeceu Também Quase morre Tadinho Novinho Mexi com o gado Ribo Vai Bora Uhul É Boi Uhul Vai Uhul Bora Ribo Uhul Ribo Vai Pega Vai Uhul Aqui pessoal Usa o cachorro No mato Porque Se não usar cachorro Não vai não Viu Bora rapaz Vai Uhul Ribo Temos Vai Vai Uhul Uhul Vai Viver Sobe Sobe aí Abriu Corchete Agora Só vídeo Vai ficar Grande Viu Tem um Pouquinho De paciência Paciência Aí Talvez Eu vou Dividir Em dois Pessoal Duas Partes Não Ficar Muito Cansativo Mas Aqui É O Dia A Dia Né Já Tem Já Hoje É O Segundo Dia Andando Montado Já Passa aqui Um laranja Vem Boca Uhul 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 Vem Uhul 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 Gado Montado Uhul Uhul Essa bezerradinha aqui Pessoal Ó Tá toda mamando Bezerrada nova Essas daqui De apartação Aqui Essa branca também Essa outra não Essa gia aí Pessoal Vou vender É da minha irmã Também Não é minha Como você sabe O gado daqui Não é todo meu É São Mais Cinco Irmãos Com todo mundo Cria Pegar aqui A ergo Pra estar Acompanhando Tem um gado Berrando aqui Atrás Deixa eu vir aqui É outro Galado Dá pra ver Isso é de abate E Tá separado Tá em outro Pasto Tá num decumbre Pra caramba Engorda aqui Só Viu Isso aqui O gado Pega uma carninha Mas o outro É bem superior Pessoal O outro Olha o Black O pessoal Opa A ergo tá com os cascos Sensível Pessoal Aqui Tá comendo dentro da água E aqui tem muito coco Ó Que O gado Fica remoendo Remoendo aqui E a água pisa em cima Sente Tem paciência também Esse corredor Pessoal Era um sonho meu Ter Fazer Graças a Deus A gente fez Porque é bom demais Mas no final No final Embaixo Como vocês viram É apertado Porque Eu fiz pra um projeto E depois a gente acabou Adicionando outro projeto Que o corredor Ficou fechado Mas antes Era bom demais De tocar gado Porque o gado Quando vinha aqui Já entrava No corredor Nem percebia Pessoal Já Quando ia perceber Já tava dentro Já do corredor Eu tocava o gado Descendo nesse mato Aí Dava um trabalho Serviço de eu fazer Em um dia Ia pra dois, três Agora também Meu irmão Tá aqui Comigo Também me ajuda Muito também Ficou bom No passo não Aqui é bom demais Você chega Rodou Você já aprende o gado Mas no mato É complicado Mas Devagarzinho A gente vai agitando As coisas Aqui também Pessoal Essa terra A gente Tá planejando Também Fazer Os novos projetos Também Quando estiver Acontecendo Aí Eu vou Passando Aí pra vocês Esse guaxizinho Pessoal Eu vou botar Aqui dentro Esse capim Hoje Porque o bicho Não pode Tá comendo Rama não Senão sente demais Vai Vá 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 Puxa a porteira. Já tem um querendo passar aqui no colchete. A biseira temor. 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 Eu botei chevette em cima. Saiu fazendo pirueta. Eu aguentei em cima. Aí chevette deu uma guibanda. A cia quebrou. E o casquinho saiu de cima. Eu saí junto com o casquinho. Bati no chão. Com o casquinho dentro das pernas. Aí o bicho ficou dando cada um soprado. Chevette tem história demais. Já apanhou eu também de muito boi. Uma vez um garrotinho bateu. Na frente. Na par. Quase que quebra. Ficou mancando um monte de tempo. É todo cheio de caroço. Vê se eu consigo pegar também. É veaco viu. Só tem idade. Mas pensa num negocinho veaco. Pra mexer. É pessoal chevette. Já encontrei né. Entrei aqui. Aqui debaixo das muitas. Ahn. 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 E aí, pessoal, a estação não tá muito boa não, viu? Junta a idade e a doença, complicado. Vou dar uma na frente, pessoal. Aí vou jogar pra água, pra mim tá pegando, né? E aí, pessoal, graças a Deus não tem bicho não, né? A bicheira em si já tá, tem cicatrizada. Porém, tá uma inflamação muito grande no... Por isso que era maribunda. No mijador do bichinho. Vou jogar aqui, pessoal, pra mim tentar pegar. Meu irmão tá aqui próximo também, fazendo o aciro. Vou chamar meu irmão que a gente consegue pegar nós dois mais fácil. Sozinho aqui vai ser um pouquinho... É, turma, acabei de pegar o chevette aqui com meu irmão. Vem aqui, ó, sendo rebocado. Já rebocou alguns bois. Quando era novo, agora tá sendo rebocado. Então, pessoal, aqui eu tava observando. Não tem mais bicho, né? Graças a Deus. Enchou. Nas partes aí do mijador. E acabou que essa enchação, né? Uma hora tem que sair. Então, acabou que... Pouco. E aí tava dentro do mato. Pegou o bicho, né? Nessa época verde. É muito fácil. Qualquer ferimento, se não tiver cuidado. Acaba virando uma bicheira aí. Porque a gente botou o galo pra essa solta aqui, pessoal. E tava as duas abertas. Daí meu irmão veio de manhã e fechou o cochete, né? Porém, não tinha percebido que... Chevetinho tava na... Na outra solta. E na outra solta não tem água. E acabou que ficou aí mais de oito dias com sede, viu? Não ficou com sede porque tava chovendo. Agora já tem alguns dias, uns oito dias que... Não choveu. Assim, pra fazer água. Em alguns buracos que tem numa estrada que desce. Você já deve ter visto aí. E aí, quando choveu que fazia água. Chevetinho bebia aí nessas poças de água. Porém, tem mais de oito dias que não chove pra fazer água. Fazendo as poças. Então, tava com sede. Tava bem fino. E também, sobre a comida, né? O animal, quando tá nessa situação, não come bem. Porque toda hora fica... Esse negócio incomodando. E... Eu vi que a boca tava um pouquinho suja de sangue. Também fica batendo. As moscas sentam, né? E acabam incomodando. Aí, agora eu vou fazer medicação. Passar alguns remédios pra mosca não tá sentando em cima também. E deixar aqui na remangazinha, na beira de casa. Pra me tá cuidando. Até ficar bom pra soltar de novo. Também a idade, né, pessoal? Que... Já é muito... Idoso. Já aposentou faz tempo. Desde quando meu pai morreu, a gente já não monta mais. E tem... Fez seis anos que meu pai não está mais aqui entre a gente. E... Que a gente não anda mais em chevetes. Então é isso. Vamos dar continuidade aqui. Separar os bezerros, né? Que vai ser ferrado. Deixar separado. Pra no domingo, Deus permitir, a gente tá ferrando. E depois voltar pra cá de novo. E alguns vão ir pro pasto aqui, como eu mostrei pra vocês. No braquiária. E as acas paredes também. É, pessoal. Só tá aqui o gado. Agora, de volta na solta de novo. Separei os de ferrar. Já tá preso no curral. E... Soltar esses daqui. Já passei remédio na mistiçona também. Sai a... A frente do garrote branco. Bem na beira do curral. Agora vou soltar esses. E... Retornar de novo. Vou tosar. Dar um trato aí no chevetes, né? Cortar os cascos de novo. Dar uma tosada. E... Pegar o mata-bixeira. Que o daqui terminou. Tá pegando outro também. Na... Na mercearia que tem aqui próximo. Aí depois eu vou mostrar aí pra vocês. Como foi que ficou o trato que eu dei no chevetes. E... Tá passando a medicação também, né? Pra tá aí... Cicatrizando mais rápido. E eu tava reparando também as moscas. Já tinha botado algumas varigilhas também. E... Tá fazendo a medicação pra... Ficar tudo em ordem. Uhul! 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 E aí o preço do bezerro, pessoal. Na região de vocês. Como é que tá? Conta aí pra gente aí nos comentários. E outra coisa também, pessoal. Vejo que meus vídeos, graças a Deus, estão tendo aí o número de views bons. Meu canal é um canal pequeno. Até... Quem entende do assunto vai entender o que eu tô dizendo. Tem canais aí... Vários inscritos. 30 mil... 300 mil... 500 mil. E o número de views de cada vídeo aí é... 50, 60, 140. Você vê que é... A quantidade... Comparado... Ao total de inscritos. É... Era pra ser maior, porém não é. Muitas pessoas que assistem o meu canal não é inscrito. E as pessoas têm que curtir o vídeo, pessoal. Que é isso que ajuda aí... No crescimento. E eu também peço que... Quem assistiu os vídeos, quem não foi inscrito. Se inscreva também pra tá me ajudando. Tô demorando de postar vídeo porque tá um pouco corrido. É... Minha esposa ganhou o bebê. Também. Alguns... Vai fazer um mês também. Tá pertinho de fazer. E aí ficou um pouco corrido pra mim. O gado eu tirei do baixão. Não tava indo ver o gado com tanta frequência. Porque tava aqui próximo da casa. Tava não, né? Tá... Está ainda. E aqui é muito fácil de ver esse gado, graças a Deus. Os outros... Tá pra cá, pra frente. Tá bom de ver também. Porque... Esse gado aqui... A partir de 10 horas... 9 horas da manhã... Você pode chegar aqui que você vai encontrar. Tem uma barragem nessa direção aqui abaixo. Que o gado também... Se não tiver aqui vai tá na barragem. Mas... 95% de chance é de tá aqui. O gado gosta de ficar aqui. E aí... Já ajuda bastante aí no manejo. Pra você tá corrigindo o gado. E a questão do corredor, pessoal. Que eu disse pra vocês. Antes não tinha esse pasto aqui, ó. Da frente aí. Depois... Essa cerca. Aí eu subia com o gado... Ia pra barragem... E o gado descia. Já saia aqui, ó. Nesse canto aqui. É... Saia aqui nesse canto. Que não tinha... Essa cerca não descia. E aí é reta aqui. Pra esse morão. O gado já... Entrava direto. Não dava nenhum pingo de serviço. E agora... Ficou apertado. O projeto é... Tirar essa cerca aqui. Tirar esses matos. E... Descer essa cerca reta aqui, ó. Pra daí ficar aberto. Pra quando o gado perceber já tá aqui dentro. Porque... Sozinho tem hora que o gado entra aqui. O gado quer daqui não. Conhecido não. Mas às vezes a gente compra gado aí. E dá um pouquinho de serviço por isso. Mas é isso. Bora... Tocar a terror aí na terra. E botar a engrenagem pra girar. Aê turma. Vindo aqui agora, ó. Soltar o chevette. Acabei de dar água novamente. Soltar quente. Por volta aí de 1h20. E o... Batidão continua. Agora eu vou... Soltar o chevette aqui. E em seguida... Vem uma água. E com o gado até... Próximo da água. Porque... Salvo engano, a vaca não tá indo. Porque não... Não conhece. Então... Tá muito rodando o verão aqui a casa. O costume, né? Tava nesse pasto aqui, ó. O pasto tá abatido. A gente já... Eu te acabei tirando já. Saiu uma rebrotazinha. O inverno tá bom. Por enquanto. Graças a Deus. E é isso. Já tá medicado já. Eu pensei, pessoal. Que ia demorar de encontrar. Porque... Era uma solta muito grande. Eu já tinha procurado uma vez. Não tinha encontrado. E... Deixei o cochete aberto. Soltar. Pegado. Deixei o cochete aberto. E... Não tinha passado. Aí hoje eu fui descendo. Nem comentei com vocês. Isso aí já fui encontrando já. Foi bom demais. Aí só fui rodar como vocês viram. E... Trouxe até a água. E peguei com meus irmãos. E... Só o tá aqui agora pra... Pra nessa remanga aqui, ó. Aqui é o capim bufio, né? Um foguí. Com braquiara. Aqui tá meio batido na frente. Porque direto eu vou botar a água aqui. Mas no fundo tá bom. E... Continuar a medicação agora. Pra ficar bom. Com fé em Deus. Uhul. Vai. Subindo aqui com o garo, pessoal. Essa vaca não quer ir pra água de jeito nenhum. Nunca ficou aqui. Botei ontem. Ficou só a moara aqui na beira na cerca. Aí eu vou subindo aqui devagar. Tocando aqui na... Na barragem. Chegando na barragem tem um pedacinho de mato. Tomara que não entre dentro do mato. Mas acho que não entra não. Que o boi sabe o caminho. O boi tá indo. E a vaca não tá indo. Uhul. Boizinho aí, pessoal. Vai... Tá a primeira vaca... Que vai parir... Cria desse boi tá pertinho. Creio aí que não vai... No final desse mês... Pare. Dia 25, por aí. A gente já vê a produção. Mas um boi novo, né? Tem uma boa genética. Creio que vai dar umas cria boas. Fé em Deus. Uhul. A vaca aí eu passei remédio de carrapata. Esse gado mestiço é problema. Parece que tem um sangue de carrapata. Quando assim que eu comprei... Veio sem carrapata. Tinha alguns. Aí depois começou a juntar. Uhul. Começou a juntar. Aí eu passei... Mas morreram tudo. Aí já tinha mais de um mês. Quando foi ontem... Tava mexendo. Aí... Eu vi novamente. Chapadão pra baixo. Aí eu vi que já tava nascendo alguns carrapatos. Nasci não, saindo, né? Já tinha alguns carrapatos já. Aí hoje eu já passei remédio. Pra não pestear a pastagem e os outros gados. No bezerro não tem não. Só é a vaca só. Já fiz remédio de verme na vaca também. Tem poucos dias no bezerro também. Uhul. E é isso, pessoal. Não é dizer que quem tem terra aí... Vai ficar todo dia assim nessas correrias. Que não é assim também não, né? E quem pensa que tem terra e não tem as correrias... Tá enganado também. Tem dias aí que você tá mais sossegado. Tem dias aí que arrocha mais as coisas. Principalmente quem tem gado, né? O gado passa pra vizinho. O gado pega a bixeira. Tudo mais. Mas faz parte. E por enquanto aqui... Tá indo bem. Hoje em dia, pessoal. O preço aqui do... O gado cria na nossa região. Tá muito fraco, viu? É... Olha, parece que vai ser reto. O gado aí assenta... Até, pessoal. A 170 aí... Gado cria, vaca. Aí eu já achei já. Só que... Eu não quero, não. Meus planos aí é outros. Se eu se permitir... Foram os mesmos planos de Deus. Quero comprar gado por agora, não. Bezerro mesmo aí, pessoal. Tá... O começo tá fraco, viu? Porque o gado grande aí... Tem muita gente que... Tem... Não tirou ainda. E aí... Pra fazer a reposição... Não tem como fazer, né? Porque o pasto tá cheio. Mas é assim mesmo. Tem que botar a engrenagem aí... Pra... Pra girar. É um negócio que não vai, né? Mas... Já tem também, pessoal. Sempre que eu vejo... Pessoal comentando aqui... Tem previsões aí de alta também, né? Torcer pra que essa alta chega... As coisas aí... As coisas aí... Ficar boa... Mas também... Que nem agora... O preço do gado tá baixo... Mas não acha comprador... Mas não acha comprador... Só a vaca... Agora acertou a água... A barraginha aí, pessoal... A barraginha é funda, viu? Só é pequena... Aqui é do vizinho... Isso aqui foi do meu avô, pessoal... Essas terras aqui... Tudo de herança... Tem muita terra, viu? Terra demais... Aqui meu tio pegou e vendeu pra outro... Outro rapaz... É isso aí, pessoal... Eu não vou... Dar uma corrida numa cerca agora... Eu volto com vocês de novo... Olha eu de novo aqui, Vaquerama... E... Acabei de... Fazer os serviços de hoje, pessoal... Graças a Deus deu tudo certo, né? Já é quase três da tarde... Mas o importante é que... Deu tudo bem... E é o que eu gosto de fazer... Eu amo fazer isso, né? A gente tá mexendo com o gado... Andando montado... Se eu pudesse andar... Andava montado todos os dias... Mexendo com o gado todos os dias... Mas... Quem tem terra... Não pode fazer só isso, né? Faz um... Um dia faz uma coisa... Outro dia faz outra... Sempre tem mais uma atividade... Que é mais frequente, né? Que é normal... Mas é isso... Já tá tudo... Em ordem... Graças a Deus... Agora... Chegar domingão aí... Pra... Tá ferrando os bezerros... E hoje, pessoal... Praticamente foi... Vocês acompanham aí... Quase meu dia a dia, né? Teve outras coisas que não deu pra filmar... Como tosando o chevette... Passando remédio na vaca... E... Uma viagem que eu fiz também... Pra não me buscar o mata-bixeira também... Que o meu tinha terminado... E... Não deu... Mas... É isso aí... Isso aí que é uma rotina de uma fazenda... É... Aqui não é grande... É uma fazenda pequena... De quase 300 tarefas, né? Mas tem muita atividade... A gente deu uma diminuída boa no gado também... Porque... O... O... O verão também, né? Ano passado foi feio... E... Antes de entrar o verão... A gente tirou... Mais de 20 cabeças de gado... Parece que a gente tava adivinhando... O verão... Mas é isso mesmo... Agora aí... É... Planejar novos projetos aí... Pra gente tá... Fazendo... E... Pedindo sempre a benção de Deus... Pra que tá abençoando... Pra que dê certo... É isso... Espero que vocês tenham gostado... Esse vídeo, pessoal... Vai ficar dividido em duas partes... Porque ficou muito grande... Não dá pra... Jogar só em uma... Vai ficar muito grande mesmo... Talvez eu deixe em uma... Mas não sei... Eu vou editar aqui... E ver como é que eu vou jogar a situação... Mas é isso aí... Espero que vocês tenham gostado... Então se gostou... Deixe sua curtida... Se não for inscrito... Se inscreva no canal... Divulgue o vídeo... E é isso... Tamo junto... E até o próximo vídeo...